Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus. Galera, mais um ônibus top aí que está à venda. É esse belíssimo aqui, ônibus rodoviário, um Buscar Jumbus 360, motor Scania K124. Esse carro aqui está saindo no valor de R$ 109 mil, está à venda aí. Um ônibus que está top, super bem conservado. É um ônibus aí para você que tem uma empresa de turismo, que adquire-se ônibus em viagens de turismo. Essa é a sua opção. A marca aí do ônibus, como eu disse, é um Buscar Jumbus 360, motor Scania K124. A fabricação é de 1998 a diesel, esse carro, beleza? Carroceria Buscar, Direção Hidráulica, o ônibus aí está show de bola mesmo. A capacidade de passageiros, 46 passageiros, câmbio semiautomático, banheiro, ar-condicionado, caixa térmica, suporte de cafeteira, encosto de perna, som ambiente, MP3, TV, carregadores de celular. Muito top o ônibus, hein galera? Completo o ônibus aí. Porta-copos que tem também, tranca a porta externa com chave. O veículo está todo revisado e cuidado diariamente. E a venda aí do veículo é somente à vista. Ou pode negociar no LD ou no DD também, beleza? O ônibus está aí e toda a descrição do ônibus vai estar o link na descrição do vídeo, vai estar o site aí pra você estar conferindo aí, tá entrando em contato com o vendedor, beleza? É isso aí pessoal, mais um belo ônibus. Virei trazendo mais ônibus aí também aqui no nosso canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa aquele like maroto e compartilha nossos vídeos nas redes sociais, beleza? E também acompanha nossas viagens virtuais pelo OMC e ETS, beleza? Eu vou ficando por aqui então. Forte abraço a todos, fique com Deus, até os próximos vídeos. Até lá e fui! Tchau! Tchau! Tchau!